A gente teve agora a sabatina do Ilan, não vou tentar pronunciar o sobrenome dele, que vai ser o novo presidente do Banco Central aí no governo Temer. A sabatina foi tudo bem, tudo normal, só faltou perguntar uma coisa pra ele. Ele falou coisas interessantes, olha, vamos voltar pro tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta fiscal, tal, tudo certinho, bando de inflação, vamos tentar colocar mandatos fixos pro presidente e diretor do Banco Central, que é legal, não vamos tentar entrar nisso. Mas ele falou, ok, vamos combater a inflação. Inflação é um problema, sim, tudo bem, aí é tudo legal, a gente tá em 10, 11% esse ano, esse de 2016, o que a gente vai ter, 10, 11% em 2015, a questão é como ele vai fazer isso. Porque todas as ferramentas que ele tem são ou perigosas, perigosas, elas vão combater a inflação a um custo, ou são ferramentas que eu não acho que ele vai realisticamente usar. Então, tá, legal. Ila, como que você vai fazer isso? Primeira coisa que ele pode fazer é o controle da taxa de juros, é o que o Banco Central faz. Ok, você pode subir a taxa de juros pra controlar a inflação, fazer o que o Armínio Fraga fez lá atrás. Chega no Banco Central e senta uma taxa de juros, agora é 14 e pouquinho? Legal, põe pra 25, pra todo mundo entender que agora é pra parar de emprestar dinheiro, pra parar de jogar dinheiro na economia, pra parar de gerar inflação. O problema é que daí você cria uma recessão. Legal, você acaba de cortar o crédito pra todo mundo numa época em que empresas estão à beira da falência e precisam disso muito, ou que estão tirando novas coisas pra fazer novos negócios. É, eu acho que ele vai fazer isso. Ele pode tentar fazer aquela coisa de subir de escadinha, ah, vamos subir pra 14 e mais um pouquinho, 14 e mais um pouquinho, 15, não vai resolver, porque esse tipo de gradualismo feito lá atrás já mostrou que não funciona, o mercado não entende isso. Eles olham e falam, né, um ano os caras vão mudar de ideia e descer. É, deixe. O mercado não acredita nisso. Você tem que dar uma coisa de susto, estilo que o Armínio Fraga fez. Quanto que a taxa agora? X? Bota 3X. Mas aí todo mundo vai entender que é pra parar. Tem os seus custos. É difícil acreditar que ele vai fazer isso, porque se ele fizer, como eu falei, vai jogar a economia pra cima, vai colocar uma coisa meio bizarra, e daí o PT vai ficar todo alegre, só o Titânide pulando, dois anos falando, olha só, eles tomaram o poder, deram o golpe, e aí explodiram e fizeram uma crise. Legal, você vai dar essa munição pro PT? Até porque tem, não sei. E tem muitos partidos já achando que a taxa de juros está muito alta, que tem que baixar, que tem que baixar, que tem que baixar. Será que vai acontecer isso? Não sei. É a ferramenta mais cômoda, mais conhecida, mais genérica, utilizada pelos bancos centrais, mas tem os seus riscos. A segunda coisa que ele pode fazer é brincar com o depósito compulsório. Por motivos muito longos pra explicar pra você como funciona o sistema financeiro brasileiro e mundial, bancos são obrigados a manter um certo depósito, uma conta que só bancos têm lá dentro do Banco Central e só bancos podem ter conta no Banco Central, ser obrigado a manter uma certa quantidade lá e proporcional a essa quantidade você pode emprestar uma certa quantidade de dinheiro. Digamos, você tem lá 10 e em cima desses 10 você pode emprestar 100. Você não pode crescer em cima disso. Essa é a taxa proporção do compulsório. Nesse exemplo que eu dei é 10 vezes. Pra cada um que você tem, você pode emprestar 10. Ele pode falar, agora pra cada 2 que você tem. Então isso força os bancos a segurarem o crédito. Você pode fazer isso de susto. Você pode falar, agora é X, agora vai ser 3X. Aí você vai colocar a economia pra dar um parafuso gigantesco. Você consegue parar o negócio, você consegue parar a inflação com isso. A que custo? De novo, você vai jogar a economia em parafuso. É uma coisa meio perigosa. Não sei se ele está disposto a pagar esse preço político pra fazer tudo isso. E, tá, você pode também fazer isso gradualmente. Falar, ó, gente, agora é 1 pra 10. A gente quer chegar em 3 pra 10. Então a gente vai subir 0.1 a cada 2 meses. Então vão se preparando. Esse tipo de escalada gradual pode funcionar. Porque daí você, ao invés de fazer o crédito fazer de um dia pra noite isso, você vai fazendo isso. E os bancos vão se preparando. eles conseguem ter isso lá na frente. Você já faz um planejamento de 3 anos. Vai ser uma loucura lá na sala dos diretores dos bancos. Mas dá pra se adaptar. Dá pra você se planejar ao redor disso e tudo mais. É o que ele pode fazer? Não sei. Não tem como prever a cabeça do cara. Isso seria uma opção um pouquinho mais... O governo Dilma vem mexendo com isso. Eles baixaram os compulsórios nos últimos anos pra forçar os bancos a emprestar mais numa tentativa desesperada de erguer as bolhas e fazer a galera continuar gastando, fazer as empresas que não deveriam existir e continuar existindo através de crédito falso. Então você pode falar não, a gente não tá subindo o compulsório. A gente tá voltando para o nível anterior antes da Dilma fazer palhaçada. Aí pode ser mais bem recebido. Você consegue fazer isso escalado e tal. Você consegue fazer em algumas coisas... Tá. Será? Vai ser o que ele vai fazer? Não sei. Mas eu acho que de todas as ferramentas essa é a mais politicamente expediente e a menos danosa de maneira geral. E que tem mais efeito que vai surtir efeito. Você pode subir a taxa de juros de escadinha e não vai ter nenhum efeito e enfim, não vai adiantar nada. A terceira coisa que ele pode fazer é um currency board. Tem um artigo excelente no Instituto Mises Brasil que eu vou linkar lá na descrição pra você e também um livrinho. É algumas páginas aqui. Não é muita coisa. Ele não passa de 30. Se você quiser ler um pouco mais lá na descrição eu vou linkar pra você ler. O currency board é basicamente você atrelar a sua moeda a outra moeda de outro país. Ao invés de você fazer um padrão ouro você faz um padrão dólar. Sei lá. É basicamente o seguinte. Você falou aqui. Primeiro deixa o real oscilar. Tira o IOF, tira tudo. Vamos descobrir qual que é o preço real que o mercado dá pro real. Então a gente deixa oscilar. Tá. Então vamos... Digamos... Sei lá. Digamos. É três. Pra facilitar aqui o exemplo. É três. Tá bom. Então agora o Banco Central declara que um dólar vale três reais e ponto. E agora eles vão ter uma reserva de dólar que eles já têm. Que o Banco Central já tem. E... Bom. Você quer reais? Então eu cheguei com dólar. Você chega aqui e dá dólar pra gente e a gente põe no cofre e te dá reais. Você quer dólar? Venha com reais. Então você põe os reais aqui e a gente põe no outro cofre e dá os dólares pra você e a gente faz um comércio assim. E daí você pode ter algum fluxo maior de reais entrando, saindo de dólares entrando e saindo que vai fazer a moeda oscilar um pouco. Agora na hora que ela oscilar você vai ter uma situação econômica que puxa o contrário. Então você pode ter coisas assim, não assim. No longo prazo, ao longo de uns 10 anos você vai ver oscilaçõezinhas assim, mas quando você dá uma olhada pra trás você fala você pode acabar tendo umas oscilações meio estranhas, mas isso já é uma coisa que foi feita com sucesso em vários países. Vários países usaram isso pra sair de inflações de 2.000% ao ano. Em dois anos baixou a inflação ali pra 1, 2%. De novo isso tá lá no artigo do Instituto Miss Brasil uma coisa muito bem feita. Não quero aqui entrar muito em detalhes. Mas basicamente você tá fazendo um padrão dólar ou um padrão euro. você pode fazer até um padrão sei lá Guarani-Paraguai não sei por que que você faria isso é uma doideira mas você pode. E isso resolve o problema só que seria extremamente estranho é uma solução exótica essa seria a melhor solução agora que ele teria quer dizer, a segunda melhor eu quero entrar na outra seria a segunda melhor solução que ele tem é só que todos os políticos iam ficar meio hã? Não, pera agora a gente tá entregando a soberania do real pra outro país poder rolar um discurso assim que história é essa? vai ter que explicar pra população é uma medida legal você conseguiria estacionar e isso faz que isso efetivamente tira o controle da moeda da mão do governo porque se você dá o controle da moeda pro governo ele vai fazer palhaçada você vai ter um controle da moeda com uma qualidade tão grande quanto eles têm o controle da Petrobras essa é a qualidade do real agora então você fala não, então tiramos do governo agora tá fixo uma coisa assim e agora vale com a outra moeda o problema é que daí você tá atrelando a outra moeda então se a outra moeda fizer palhaçada você tem um problema então o que você faz? qual que seria a melhor solução? todas mas essa eu acho assim extremamente irreal aí eu já tô indo até um pouco pro mundo da fantasia que eu acho que é basicamente impossível que o Ilan faça isso se ele fizer eu vou pular de alegria padrão ouro só não estaciona essa porcaria no ouro porque nenhum país pode manipular o ouro tem uma quantidade fixa então o real agora vai ser se deixa o mercado oscilar em relação ao ouro descobre qual que é a proporção de real pra ouro que o mercado acredita e fala que agora é isso e agora o governo tem que ter ouro pra pagar isso isso força o governo a aderir a uma política fiscal muito mais estrita muito mais sã muito mais lógica e que força ele a gastar menos porque agora ele vai ter que pegar crédito no mercado privado que define as taxas de juros como ele quiser porque ele não consegue manipular a moeda ele não consegue imprimir ele não consegue fraudar agora se ele quiser gastar meu filho você vai ter que responder por isso aí aí vai ser caro isso dá uma trava no governo bem boa força ele a recuar e é por isso que eu acho que ele não vai fazer isso porque na hora que os políticos sacarem não pera agora eu vou ter que parar de gastar tira esse cara não deu volta de uma não sabe eles podem fazer esse tipo de coisa seria a coisa nossa uau agora isso conteria inflação muito lindamente e colocaria um freio de burro gigantesco ali no governo e é por isso exatamente que eu acho que não vai ser feito agora o engraçado é que se o Ilan não fizer nada se ele entrar no banco central e só jogar videogame o mandato dele a inflação vai cair de qualquer jeito por que porque o que que é inflação inflação não é o aumento de custos específicos é quando tudo sobe de preço você olha e fala peraí que tá tudo subindo mais ou menos no mesmo número como porque você pode ter digamos você tem uma mina de alumínio uma fábrica que processa alumínio e sei lá eles tem um terço da produção de alumínio no Brasil tô dando um exemplo ela explode e para não sei então agora você tem menos oferta a demanda é a mesma o preço sobe por motivos de mercado o preço subiu ou sei lá abriu outro e agora o preço cai isso é uma oscilação de preço agora quando você ele fala peraí todos os preços estão subindo ao mesmo tempo tem lógica isso os preços deveriam cair com o tempo na verdade por causa do aumento de produtividade e do aumento de competitividade e melhor de tecnologia isso faz os preços caírem certo olha quanto olha o poder de processamento que você consegue comprar de um computador hoje em relação a 10 anos atrás o preço do computador você pode ir ah é caro ainda do mesmo jeito sim mas você compra um milhão de vezes mais computador do que você comprava 10 anos atrás porque o preço caiu porque a tecnologia melhorou então é normal se você olhasse se não tivesse aquilo que causa inflação que é o governo imprimindo dinheiro você veria alguns preços subindo alguns preços descendo por cada um seus motivos particulares o que que faz todos os preços subirem é o governo imprimindo dinheiro como que o governo não faz isso déficit e por isso que agora a gente está com a inflação ano passado brutal e esse ano brutal também teve a ver com preços represados sendo soltos lá no começo de 2015 teve teve a ver com dólar teve agora o governo fazendo um déficit de 100 bilhões ano passado e 170 esse ano é impressão de dinheiro e fora isso é só o déficit primário depois você colocou os juros da dívida em cima o Brasil vai ter que imprimir criar dinheiro novo esse ano 600 bilhões você acha que não vai dar uma inflação isso aí então se o Temer fizer uma contenção de gastos o que não está na competência do presidente do Banco Central por isso que eu digo ele pode fazer nada e conseguir um resultado de baixar a inflação sem ter feito estritamente nada inclusive baixando a taxa de juros se o governo conseguir conter esses gastos conter esse déficit entrar na política econômica muito mais na política fiscal muito mais vamos dizer assim contida muito mais estoica muito mais não vou estar dizendo assim de reduzir o estado mas reduzir o déficit ou achar novo lugar de imposto sei lá balancear o orçamento de algum jeito legal você tem menos uma pressão inflacionária outra coisa BNDES BNDES fazia o que? o tesouro tirava dívida no teu nome porque você vai pagar esse troço colocava lá no BNDES BNDES emprestava pro empresário lá o empresário gastava um monte de coisa esse dinheiro era depositado em banco ia pra depósito compulsório lá no Banco Central pirâmide da vida e o banco podia emprestar ainda mais dinheiro então isso aí tirava uma inflação brutal também agora vai parar se não vai parar vai reduzir porque o Temer tá falando de tirar 100 bilhões de reais lá do tesouro do BNDES devolver pro tesouro e pagar a dívida pagar o que pode da dívida isso é uma pressão inflacionária menos se o BNDES e os outros bancos estatais também pararem de fazer essa palhaçada de fazer empréstimo subsidiado é menos dinheiro entrando na economia é menos pressão inflacionária é menos dinheiro novo menos dinheiro desvalorizando o dinheiro dos outros se imprime mais dinheiro o dinheiro todo mundo vale menos outra coisa que é uma pressão deflacionária aí pra aí não é uma pressão deflacionária corrigindo é só uma queda de preços que é a queda de um preço em específico que é o preço do dólar o dólar saiu lá de 2 e pouquinho antes da Dilma ser reeleita disparou chegou a bater 4,22 no intraday não chegou a fechar em 4,22 mas dentro do dia de negociação no intraday chegou a 4,22 agora caiu pra 3,30 e pouquinho no dia que eu tô gravando isso pode cair um pouco mais isso tem a ver muito com exportações e com importações se o dólar cai vale menos a pena exportar você coloca se deixa mais produto aqui nomeadamente se produz agrícolas você tem mais oferta preço cai você pode ter uma queda de preços aí não uma pressão deflacionária mas uma queda de preços você pode ter também o que mais? bom, importação agora tá mais barato importar muita coisa no Brasil é importada especialmente na área de saúde muita coisa é importada então você pode ter uma queda de preços ou uma desaceleração da alta de preços no setor de saúde então por causa desses três fatores o Ilan pode sentar no banco central jogar Playstation o mandato dele inteiro e ainda conseguir que os preços caiam a questão é que os dispositivos que ele tem pra controlar a inflação são ou exóticos bons padrão ouro ou um currency board que é basicamente um currency board na verdade é um jeito muito complexo de falar que é uma casa de câmbio glorificada mas isso é mais exótico seria excelente ele vai fazer isso? você pode mexer no compulsório parece mas provavelmente não sei e você pode mexer na taxa de juros que é um custo alto então tá ele assumiu o banco central ele falou que ele vai lutar com a inflação vamos ver como que é a que preço a inflação é o jeito é é o jeito preguiçoso de você sair de uma crise orçamentária vai ter que entrar no déficit aí vai fazer um déficit 170 bilhões deve ter que fazer um monte de juros daí vai ter que imprimir um monte de dinheiro e daí tem que salvar a economia então os bancos vão ter que criar um monte de crédito pra salvar um monte de negócio podre aí e vai dar uma inflação a gente pode fazer isso ou fazer um aperto fiscal pra corrigir e voltar pra bases econômicas mais inteligentes mais estáveis numa coisa que vai crescer melhor a um custo político muito grande quando você faz essa salvada que nada mais é do que criar uma bolha você é o herói quando você faz o ajuste você é o capeta às vezes você não tem escolha você tem que fazer o ajuste que é o que está acontecendo agora agora a solução preguiçosa é deixar a inflação comer então essa é a coisa agora ele tem essa escolha que a gente deixa a inflação comer e passa o imposto pra todo mundo que ninguém vai entender que está sendo prejudicado ou faz o ajuste vamos ver como ele vai fazer isso como vão ser as escolhas porque tem muito jogo político em cima disso se o cara faz isso assim no próximo mês e ainda tem uma votação do impeachment rolando aumenta o risco da bruxa voltar esse é o risco enfim isso aqui é um vídeo longo mas é um assunto complicado com grandes implicações que eu queria que você entendesse mas por esse vídeo é isso alguns links lá na descrição do vídeo e dúvidas nos comentários também tchau tchau e aí e aí